Fala galera, aqui é o Bucky trazendo mais uma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o arco do treinamento dos Hashiras Galera, esse vídeo é mais pra onde falar, onde e como assistir o filme gratuitamente Porque já tá disponível galera, em aplicativos de animes Eu vou estar passando para vocês Mas antes de mais nada galera, eu peço pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky Nessa Tropanet, você que ainda não é inscrito A minha meta para esse mês de março é bater 50 mil inscritos galera, eu conto com a ajuda de todos vocês E quando eu bater 50 mil inscritos, vou divulgar 3 canais aqui do Youtube Independente do conteúdo e independente também dos inscritos Galera, na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal, meu Instagram pessoal e também o grupo oficial do canal do Bucky Falando todas as coisas, bora começar Bom galera, como eu falei pra vocês galera, teremos várias novidades sobre Demon Slayer ao longo aí do mês de fevereiro para março E foi divulgado recentemente o trailer oficial, o último trailer eu acredito Oficial do arco do treinamento dos Hashiras De Demon Slayer, o arco do treinamento dos Hashiras Que lançará dia 12 de maio Dia 12 de maio será lançado o arco do treinamento dos Hashiras de Kimetsu no Yaiba A quarta temporada de Kimetsu no Yaiba E também já tem um trailer exclusivo aí galera, desse arco Eu vou deixar também na descrição, no link desse filme na descrição Mas o foco desse vídeo galera, é pra falar pra vocês onde e como assistir o filme aí do treinamento dos Hashiras Que já está disponível nos cinemas, aí já vai sair dos cinemas Mas já tem algumas plataformas de streams Eu vou passar pra vocês um site e também um aplicativo Um site é o Anime Fire E um aplicativo galera é o Giganima Giganima Então vocês podem baixar, eu só testei galera Aí em Android Então vocês podem baixar e assistir o filme aí De Kimetsu no Yaiba O arco do treinamento dos Hashiras Completo E lembrando galera Aí quando for lançado dia 12 de maio O arco do treinamento dos Hashiras A quarta temporada Aí obviamente será Na Crunchyroll Então assim, você que não assinou A Crunchyroll você assina já Pra não perder dia 12 de maio Aí o início do primeiro episódio De Kimetsu no Yaiba O treinamento dos Hashiras Galera, e se vocês querem mais informações aí De onde assistir Kimetsu no Yaiba O arco do treinamento dos Hashiras É só entrar no meu grupo do WhatsApp Tem mais de 10 ADMs Pra atender a todos vocês Lá eles explicam detalhadamente Sobre tudo dos animes E todas as informações que acontecem De importante aí Do mundo dos animes Principalmente de Kimetsu no Yaiba Lá é o primeiro local que eu posto Para todos os fãs aqui do canal E eu preciso galera Da ajuda de vocês Aí compartilhando esse vídeo Deixando o like E também o comentário E não esquecendo galera No comentário Deixe o seu nome O nome do personagem Mais favorito de Kimetsu no Yaiba Pode ser aí uma lua superior Uma lua inferior Um caçador de demônios Quem seja aí Vocês colocam nos comentários Meu personagem favorito De Kimetsu no Yaiba É Saremi Shinazugawa O Hashira do Vento Bom galera Eu sou o Buck E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau tchau